Juntos, mano do céu, ia ser muito da hora, velho, vai Seu comunista, não levanta a voz pra falar de mim O que que é, seu careca do caralho? Melhor do que ter um cabelo hitleriano Fique quieto antes de falar de mim Esse dedo no seu rabo, seu bosta Lá se fuder e vai pra Cuba, filho da puta Forte abraço a você, cirão Também lhe peço desculpa, Bolsonaro, que eu me excedi